Zayon Store está em novo endereço, Rua Boa Vista, número 45, Centro E também com muitas novidades Vou começar o provador com esse conjuntinho aqui, desde o dia que chegou eu estava louca para experimentar ele Olha que conjuntinho mais lindo Agora eu vim aqui e coloquei outra roupa Agora eu coloquei esse vestido aqui, ó Tudo princesinha, deve ser um MG Coloquei agora essa calça que fala calça Zara Apaixone-se comigo com esse macaquinho, olha que macaquinho coisa mais linda E por último eu coloquei esse vestidinho aqui Que é um do queridinho Centro, próximo ao posto Três Corações Zayon Store, investindo em você Tchau 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 Tchau